E aí, bora bugar? Tirar uma foto assim com a caixa secreta e com o topo do bolo que tá em cima da torre? E ainda subir até a ilha, mesmo antes dela ser desbloqueada? Então vem comigo que eu vou te ensinar a fazer isso! E pra isso você precisa ter uma armadura! Isso mesmo, pra esse bug, infelizmente a gente precisa ter uma armadura. E eu já vou te mostrar qual é essa armadura. Eu tô procurando um lugar alto que é pra facilitar um pouco, porque esse bug é um pouquinho chato e demorado, mas não é difícil. Só o processo que acontece um pouquinho devagar. Então pra esse bug eu vou colocar a armadura do News Guy, aquela cor de rosa que solta coraçãozinho, sabe? Talvez funcione com a da gravidade zero também, mas eu não testei. Pode ser que funcione com a da Update Girl, que tem o mesmo poder, só que é amarela. Então eu tô tirando a minha roupinha de aniversário fofa e tô colocando a armadura pra mostrar pra vocês como é que funciona esse bug. Eu decidi não fazer corte, que é pra mostrar mesmo que é difícil, como é que faz pra vocês conseguirem. E depois de colocar a minha armadura, a gente precisa bugar o celular, precisa ficar um aberto e um fechado. Como eu faço isso? Clicando na câmera e em algum lugar da tela ao mesmo tempo, até aparecer duas vezes o celular, um aberto e um fechado. Então eu faço isso repetidas vezes até o bug acontecer. Eu tô clicando na câmera e no chão do PKXD ao mesmo tempo, até o celular bugar. São dois cliques na tela ao mesmo tempo, no celular e em qualquer outro lugar da tela, até aparecer os dois celulares abertos. Aí apareceu, consegui. Ele não vai fechar assim, só se eu quiser que ele feche. Aí eu aperto o poder e vou pro guarda-roupa, volto e aperto o poder, vou pro guarda-roupa, volto, aperto o poder, vou pro guarda-roupa, volto, aperto o poder. E ele está subindo devagar, você tá vendo que eu tô subindo, eu não tô caindo? E se eu errar essa sequência de apertar o poder, clicar no guarda-roupa, voltar rapidamente e apertar o poder de novo, você vai cair e vai ter que começar tudo de novo. Foi por isso que eu procurei já um lugar um pouco mais alto, que é pra não ter que repetir ainda mais vezes essa sequência de apertar o botão de voo, abrir o guarda-roupa, fechar o guarda-roupa, apertar o botão de voo. Ó, já tá aparecendo um pedacinho do bolo, eu vou acelerar isso aqui. Continuei subindo e olha quem tá aparecendo, o bolo já tá começando a aparecer, que lindo! Eu vou subir bastante porque eu quero uma foto com a caixa. E pra essa foto ficar bonita, eu preciso estar um pouquinho mais alta do que a caixa. Aí, eu abro a câmera, em vez de abrir o guarda-roupa. E pronto, agora é só você ajustar a sua foto, fazer a sua pose e tirar aquela foto linda pra postar na sua IUNI, nas suas redes sociais. Mas pegar a caixa, que é bom, infelizmente não dá. Tem uma... parece que uma película em volta da torre que não deixa você se aproximar, então não dá pra passar. Tem um bloqueio invisível. Então, aproveita, tira um monte de foto, porque depois, pra subir de novo, você vai ficar com preguiça, eu tenho certeza. E com esse mesmo bug, a gente vai conseguir ir até a ilha. Sim, dá pra chegar até as duas ilhas. Mas eu só fui até uma e vou te mostrar como eu fiz. Se você quiser, você vai poder ir até a outra. E o jeito mais fácil é procurar um lugar bem alto, o mais alto que tiver, pra você conseguir fazer menos vezes aquela repetição de clicar no poder de voo, abrir o guarda-roupa, sair do guarda-roupa, clicar no poder de voo. O lugar mais alto que eu achei foi aí na pista de corrida. Então, eu também vou acelerar, vou fazer várias vezes até chegar um pouquinho mais alto, que é a altura da ilha. E aqui em cima da ilha, tem uma película transparente também, que não deixa a gente pisar nela. Ela também está bloqueada. Mas já dá pra conferir tudo que tem lá. Dá pra tirar muita foto linda aqui de cima. Olha como o universo está lindo nos tons de rosa, azul e roxo. Tá muito fofo. E agora, o que tem na outra ilha, eu quero que você me mostre, porque eu estou com muita preguiça de ir até lá. Aproveita, tira as suas fotos, me marca. Quero muito ver, me mostra o que tem na outra ilha. E é isso, o bug é esse. Espero que você consiga fazer. Um beijo e tchau!